Down DJ plug, you just do Bobby Critical Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal E no vídeo de hoje eu vou aproveitar aquela trança que eu fiz no estilo da Beyoncé E fazer um coque sintético Se você gosta desse vídeo já vai deixando seu like pra você não se esquecer, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo novo Então se você quer conferir como fazer esse coque maravilhoso Continua assistindo o vídeo e vem comigo Não repare que eu tô gravando o vídeo em ar livre Os passarinhos e o galo da minha mãe não me deixa gravar Aí é só você enrolar E esconder aqui por baixo E está pronto Então meus amores, é esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se você ainda não deixou o like, deixe seu like pra fortalecer o canal E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo novo Me siga nas redes sociais que eu vou deixar linkadinho aqui embaixo Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau